Música Operação prende seis pessoas em Getúlio Vargas. Buracos nas ruas prejudicam alunos de autoescolas de Erechim. Mais de 11 mil eleitores do município podem perder o título eleitoral. E ainda, a conferência municipal irá debater os desafios de envelhecer no século XXI. Essas informações você acompanha agora, no Jornal da FET. Música Boa noite. Seis pessoas foram presas hoje em Getúlio Vargas, acusadas de tráfico de drogas. A prisão aconteceu durante uma operação realizada pela Polícia Civil e é resultado de seis meses de investigação. Na ação também foi apreendido dinheiro, arma de fogo, munições, cocaína, maconha, crack e dois veículos. Uma manobra diária, mas que ainda é mais difícil quando você está aprendendo a dirigir. A tradicional baliza preocupa sempre. Só que em Erechim, além de conviver com as regras de trânsito, os alunos de autoescolas precisam enfrentar os buracos das ruas, durante as aulas e nos testes. Quem já passou pelas aulas de autoescola sabe como é difícil aprender a dirigir. São muitas regras e orientações que precisam ser colocadas em prática. Só que tudo isso parece estar ainda mais difícil aqui em Erechim. A situação da rua, onde as aulas e os testes são realizados, não é nada boa. Prejudica bastante o aprendizado, né? Que é uma situação que talvez tu não vai ter todo dia, né? Mas tu acaba aprendendo, por mais que te prepare para alguma aventura do dia, né? Mas acaba prejudicando o aprendizado, de certa forma. Os instrutores que convivem diariamente com as reclamações dos alunos também admitem que a situação é crítica. Como os locais que a gente treina para fazer a baliza tem os buracos, para o aluno sair do buraco só trabalhando com a embreagem, não tem muita técnica em acelerar um pouco, tem dificuldade bastante. A gente tenta até remanejar, trocar as balizas de locais, pôr para frente ou para trás, mas como a rua está praticamente toda esburracada, não tem para onde. Você muda um pouco para trás, um pouco para frente e, digamos assim, escolhe o local menos pior, onde o buraco é mais pequeno. Coincidência ou não, muitas vezes as provas acabam sendo realizadas em locais como este, onde os buracos estão bem no meio da baliza. E aí sim, o prejuízo para o aluno é ainda maior. Em muitas ocasiões, são os buracos que contribuem como fator determinante para a reprovação do estudante. O Gabriel apagou o carro três vezes na primeira baliza que fez durante as aulas e está até com medo de fazer a prova. Os buracos contribuem para a tua dificuldade? Sim, contribuem. Está difícil por causa da situação na rua, pelo buraco que tem aqui. Tem medo de fazer a prova, sim? Tenho. A Márcia já presenciou alunos que reprovaram nos testes pelas más condições da via. Já presenciou alguma situação que o buraco reprovou o aluno, Márcia? Já. Já não é o fator do índice de reprovação, mas já aconteceu do aluno entrar no buraco e não conseguir acelerar para sair. Mas a falta de estrutura disponibilizada por aqui também é problema. Se chover não tem um coberto, não tem onde sentar, é bem precário. A situação nossa aqui de Elixir é bem precária. Não tem assim um conforto para o aluno quando estiver na hora do teste. A rua é utilizada pelos quatro CFCs da cidade há pelo menos um ano. E desde então diversas solicitações foram feitas. Só que muitas demandas acabaram ficando para trás. Através da assessoria de imprensa, nós procuramos a prefeitura para falar sobre o assunto, mas até o momento não recebemos resposta. O recadastramento biométrico para os eleitores de Erestim já é obrigatório. Mas a procura pelo serviço ainda é baixa, o que preocupa a justiça eleitoral. 11 mil eleitores de Erestim que ainda não fizeram a biometria correm o risco de ter o título eleitoral cancelado. A estimativa é da justiça eleitoral, que vai trabalhar em horário especial para atender a população na central da rua Comandante Kremer. Além do atendimento das 13h às 19h, haverá plantão no primeiro final de semana dos meses de abril, maio e junho. Para realizar o recadastramento biométrico, o eleitor precisa fazer o agendamento pelo site do TRE em www.tre-rs.jus.br ou pelos telefones 3522-8140 e 3522-2411. Estão abertas as inscrições para a 2ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. O evento será realizado no próximo dia 28, a partir das 8h da manhã, no auditório do prédio 8 da URI e terá como tema os desafios de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. As inscrições podem ser feitas junto ao site da Prefeitura ou pelo telefone 3520-7009. E agora a gente fala na previsão do tempo. O outono começou com frio e tempo fechado. Para amanhã, a chuva retorna em grande parte do território gaúcho em função da formação de novas áreas de instabilidades. A chuva será isolada e intercalada com períodos de sol. As temperaturas seguem amenas e vão variar entre 13 e 22 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação no portal atmosferaonline.com.br e também no Facebook. Até amanhã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Você escolhe o que quer assistir e quando assistir Você ouve o que quer e quando quer A gente sabe que você está conectado A gente sabe que você está ligado Vestibular URI Dê um play na sua carreira Inscrições até 20 de novembro Prova única, dia 25 de novembro Nós somos o Cicred E fazemos junto com você Uma vida financeira mais simples e próxima Com tudo o que você precisa E taxas mais justas Abra sua conta E descubra que gente que coopera Cresce Sabe onde você encontra Um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo em Erechim É isso aí A Unimed Erechim recebeu Da Agência Nacional de Saúde Suplementar Acreditação Nível 1 Que atesta a qualidade dos serviços de saúde Onde os processos garantem a segurança E a satisfação dos seus beneficiários Dessa forma A cooperativa é a primeira operadora De médio porte do Brasil E a sétima do país A receber o certificado Motivo de orgulho para a cidade E para todo o Rio Grande Unimed Erechim Cuidar de você Esse é o plano Mude com tudo Mude com os cursos técnicos do SENAC Tudo o que você precisa Para entrar no mercado de trabalho Com cursos nas mais diversas áreas E foco na prática Acesse o site e matricule-se SENAC Educação profissional mudando vidas